Vamos lá A toalha tá dobrada, cama arrumada Banheiro impecável, tudo dá um devido lugar Eu dei de rotina, tô vendo outro clima Tô te esquecendo, sei que vai passar Mas quem eu tô tentando enganar E quem eu tô tentando enganar Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada, roupa esparramar Dá banheiro molhado de tanto te amar Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada, roupa esparramar Dá banheiro molhado de tanto te amar Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada, roupa esparramar Dá banheiro molhado de tanto te amar Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada, roupa esparramar Dá banheiro molhado E fala quando vai voltar Maravilhoso Kutte 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 Kut